O que seria de nós? A quem iríamos? A quem buscaríamos? Quem seria o nosso socorro nas horas de temor? Quem nos ajudaria? Quem nos abrigaria? Jesus. Só Jesus pode libertar. Só Jesus pode curar. Só Jesus pode nos socorrer. Só Jesus pode salvar. Nada, nem ninguém, pode resistir ao poder de Jesus, o Libertador. De Jesus, o nosso único, eterno e suficiente Salvador.